Grisa, por que você matou o Kuriri? Eu estou nervoso Isso é deboche, de honra das poucas e menino tá egoado Esquece que a tropa tá estourada Isso é deboche, vida, não grisa Deboche, 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 é com essa tropa tá deboche Todo mundo tá online, é com essa tropa tá deboche Todo mundo tá online Esquece que o nóis tá estourada Esquece que o nóis tá estourada Isso aqui é deboche, vovó você nunca viu Isso aqui é deboche, vovó você nunca viu Não grita que é a melhor do Brasil Não grita que é a melhor do Brasil Essa daqui o Jonatanso Fez pra tu Vai novinha dance Sacolha com Vai novinha dance Sacolha com Essa daqui é pra tocar No TikTok E esquece Essa tropa da Devox Esquece Essa é a tropa da deboche Ae novinha, para de ser besta Quando o Jack mandar, chacoalha essa beça 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 Ai, água para seca, o mundo é patria, é la ricoteca Isso é deboche, vida, não grita Bosch, Bosch, Bosch É que essa tropa dá deboche, todo mundo tá um mais É que essa tropa dá deboche, todo mundo tá um mais Esquece que nós tá estourado Esquece que nós tá estourado Isso aqui é deboche, vovó cê nunca viu Isso aqui é deboche, vovó cê nunca viu Não grita que é a melhor do Brasil Bosch, 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 Bosch Essa daqui o Jonathan sou, fez pra tu Essa daqui o Jonathan sou, fez pra tu Vai novinho desse, sacolha tu Vai novinho desse, sacolha tu Essa daqui é pra tocar, no TikTok Essa daqui é pra tocar, no TikTok Esquece, essa tropa dá deboche Esquente, essa é a tropa da deboche Aê novinha, para de ser besta Aê novinha, para de ser besta Quando o Jack mandar, chacoalha essa beita Quando o Jack mandar, chacoalha essa beita